É uma emoção indescritível, porque eu acompanhei desde o lançamento do foguete, toda a trajetória. Fui acompanhando todo o processo e desejando que ele tivesse sucesso na empreitada dele, porque não é fácil você passar por todo o período de estudo, é muito difícil mesmo, com família, fica mais trabalhoso. O orgulho da nossa bandeira, como ele falou aqui na palestra, é muito importante a gente ter esse orgulho pela nossa nação, que não é de terceiro mundo coisa nenhuma, ela é de primeiro mundo e tem uma população maravilhosa. E eu me sinto muito orgulhosa por ser brasileira e ter ele como brasileiro para defender o nosso país aí fora.